Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. E neste vídeo, eu quero falar sobre como é que se faz a correta aplicação de pomadas na proctologia, ou seja, como é que você tem que passar pomadas na região do reto, do ânus e da margem anal. Antes disso, eu gostaria de convidar quem não é ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se. Embaixo do vídeo tem escrito inscrever-se. Você clica no inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, se você quiser clicar nesse sininho. Serão ativadas as notificações que você vai ser avisado em primeira mão, que nós estamos com publicações novas e inéditas. É totalmente gratuito, não paga nada. Aqui no nosso canal do YouTube e nem em outras redes sociais, tipo o Facebook, nós não vendemos curso, nós não vendemos produtos médicos, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica ou por nenhum tipo de remédio específico. Então, nosso objetivo é apenas um. É compartilhar informação gratuita, especializada e com comprovação científica. Tudo que nós falamos aqui não é do achismo do doutor Fernando Lemos ou por causa de um ou dois estudos isolados a nível de mundo. É algo com comprovação científica. E eu conto contigo. Para compartilhar esse vídeo. Clique aí onde diz compartilhar. Compartilhe em grupo do WhatsApp, compartilhe Facebook. Você tem toda a liberdade. Você é o que nos ajuda a disseminar essas informações e fazermos algo bom para a nossa sociedade. Cada um fazendo um pouquinho. A gente consegue mudar o mundo com pequenas atitudes. Ok? Voltando para o vídeo. É quase inédito esse vídeo em redes sociais. Você vai encontrar um coloproctologista, um especialista, falando como é que se aplica pomada na região do ânus, do canal anal e do reto. Então, preste muita atenção. Eu vou separar apenas as principais e mais comuns patologias do dia a dia. Que se incluem. Olha aqui. Da parte externa, vamos falar sobre como é que se aplica a pomadinha na região. Na parte quando é hematoma anal. Tem um vídeo que a gente fala sobre trombose hemorroidária, que é sinônimo de hematoma anal. Assista esse vídeo. Vamos falar sobre a parte de hemorroidas externas. E vamos falar sobre a parte de micose anal, do fungo. Isso é na região, na parte mais externa. Depois vamos falar também sobre como é que se aplica pomada na fissura anal. Que é algo um pouquinho mais para dentro. E vamos depois falar sobre a aplicação na doença hemorroidária interna. As patologias que ficam dentro do reto. Ok? Quando for problema de hemorroid externa, doença hemorroidária externa, que está doendo, que está inchada, que está em crise. Aqui nós vamos falar sobre essas doenças. Essas doenças você já tem aqui no nosso canal do YouTube, Planeta Intestino. Você que está inscrito tem acesso a todos os vídeos. Vai lá e assiste. Tá? E sobre a parte do hematoma anal. Como é que você passa essas pomadinhas aqui? Primeira coisa, esses aplicadores que vão ver nas pomadas. Primeiro, eu não gosto nunca de pedir para os meus pacientes utilizarem. Tá? Mas, ainda mais para essa parte externa, que é na parte de fora da região anal. Você nunca precisa utilizar esses aplicadores. Nunca. Em hipótese alguma. Você vai passar como? Com o dedo. Doutor Fernando Lemos, eu tenho que comprar luva. Como é que é isso? Pessoal, eu estou falando com você aqui como se fosse um paciente meu. Eu digo assim, ó. Por que o pessoal tem cheio de dedos, de cuidados, de medos em relação à região do ânus? Ele é um órgão como qualquer outro. É contaminado, é sujo, mas depois que você passar, você pode lavar as mãos. E se quer, ah, quero passar um álcool gel, ok, melhor ainda. Mas água, sabão, água sabonete, água corrente, lavar bem, está tudo certo. Não precisa de muito material, de apetrecho para passar. Então, você que está com uma hemorróide externa, incomodando, um hematoma anal. Aqui estão os ânus. Pegue a pomadinha com o dedo e não adianta apenas você, ó, colocar. Tem que ser massageado entre 10 segundos a 30 segundos. Tem que ser uma massagem firme. Contínua. Obviamente, nada de grosseria, porém, tem que massagear. Tem que esfregar, senão não tem penetração na pomada nesse tecido que está inflamado, ok? Se for uma micose anal, que é muito comum, porque é um local que é abafado, úmido. Nós temos um vídeo que a gente fala especificamente sobre a parte de micoses. Procura aí, você que tem coceiras muito seguido na região anal, ali. Não esqueça que as nádegas, elas se colam. Então, você não adianta passar a pomadinha só no ânus. Tem que passar no ânus e em toda a volta. Para a parte de trás, em direção ao ossinho da coluna ou cóccix. Para a parte da frente, em direção à parte vaginal, se for mulher. Ou para a bolsa escrotal, se for homem. E nas laterais. Tem que fazer mais ou menos esse formato aqui, ó. Uma elipse. Como se o ânus estivesse bem no meio. Tem que passar no ânus e em toda a volta da lateral para a frente e para a parte de trás, ok? Resumo da parte externa. Massagem entre 10 a 30 segundos. Não adianta apenas tocar ou colocar ali. Não adianta nada. Você está gastando dinheiro com pomada. Se for fungo, se for micose, coceiras anais que sejam por causa de micose. Por isso que você tem que consultar com o coloproctologista para ele poder ver qual é o seu problema. Aí tem que passar no ânus, nas nádegas, parte da frente e parte da trás, na região do ânus, ok? E se for fissura anal? Nós temos um vídeo aí que teve muitas visualizações que a gente fala sobre fissura anal. Aquela patologia que causa muita dor ao defecar, que pode ter um sangramento também ao defecar. A fissura anal geralmente ela fica um pouquinho para dentro. Vamos dizer, perto de 1 centímetro, 1 centímetro e meio para dentro. Da margem anal, ela pode ser tanto para baixo, posterior, anterior ou nas laterais. Tem os gels manipulados, que nós prescrevemos para a parte de fissura anal, que a gente fala em relação ao vídeo. Não adianta você pegar esse gel e só colocar na parte de fora. A minha sugestão é assim. Pegue a pomadinha, não precisa pegar esse gel em grande quantidade, só na poupinha do dedo. Você tem que massagear na parte de fora do ânus, desta maneira, por mais ou menos uns 5 segundos. Porque essa massagem já faz o esfíncter dar uma relaxadinha. Depois com essa mesma pomada, você vai colocar para dentro assim, como se fosse um parafuso. Está colocado. Tem pessoas que me perguntam, tem que colocar todo o dedo, meio dedo? Não é a poupinha do dedo só. Mas tem que ser primeiro uns 5 segundinhos por fora e depois mais uns 5 segundinhos por dentro. Uma massagenzinha. É muito como pessoas com fissura anal só passarem na parte de fora e não alcançam a parte da fissura anal. Tem que dar uma forçadinha um pouquinho para dentro. E uma dica para aquelas pessoas que já estão um pouquinho mais treinadas em aplicar pomada na parte de fissura anal. Você vai localizar a fissura anal, vai ser no ponto que você vai tocar que mais vai doer. Ok? Então você pode dar uma forçadinha com a pomadinha justamente nesse local onde dói mais. Caso contrário, se você não sabe muito bem onde é, aí coloca toda a circunferência da parte do canal anal para a parte de dentro. Ok? E se a patologia for dentro do canal anal, no reto, dentro lá do reto, aí terá que ser usado os famosos aplicadores, certo? Eu já vou admitir para vocês que eu não gosto de prescrever aplicador. Geralmente quando é para usar alguma coisa interna, eu prescrevo com forma de supositório. Porque acaba machucando muito menos. Inclusive eu tenho um vídeo que diz assim, como se aplica de forma correta o supositório. Você pode ver isso aí. Mas se algum médico lhe prescrever com aplicador. Tanto faz esse aqui ou esse aplicador aqui. Qual o jeito correto? Deita de lado, como se fosse uma posição fetal. De lado, com as pernas encolhidas. E coloca o aplicador. Vamos ficar de lado assim. Apontando em direção ao umbigo. E você vai apertar a pomadinha. E vai colocar a pomadinha lá para dentro. Eu não gosto porque é lei de machucar. Pessoas não sabem colocar. Você não sabe a quantidade que você tem que colocar lá para dentro. E assim, se você for usar esses aplicadores aqui. Por favor, compre um gel íntimo. Ou uma pomada específica para a região do ânus. Ou vasilina. Ou lidocaína líquida. Passa no ânus. E passa na pontinha do aplicador. Em hipótese alguma, essa ponta. Ou essa pontinha aqui. Pode entrar seco. Porque se entrar seco, vai acabar machucando. Ok? Às vezes tem uma doença hemorroidária interna. Que está sangrante. Ou às vezes algum hematoma anal interno. Ou alguma patologia interna no reto. Que tem que usar algo lá para dentro. E usar esses aplicadores. Você sabe como utilizar. Mas eu friso. Eu quase nunca mando para os meus pacientes. Utilizar esses aplicadores. Se tem que usar alguma coisa para dentro do reto. Tem que ir. Eu prefiro. Supositório. Ok? Mas o que interessa principalmente é o diagnóstico certo. Quase sempre pomadas em si sozinhas. Não é um tratamento que eu utilizo para curar uma patologia. Geralmente tem um banho de assento. Antes de passar a pomadinha. Geralmente tem algum medicamento para aliviar a dor. Relaxar a musculatura. Algum remédio para melhorar a parte da circulação. A aplicação de pomadas é apenas um tratamento coadjuvante. E não apenas uma monoterapia. Só isso de tratamento. Ok? Então a partir de agora você já sabe. Como que tem que ser aplicado de forma correta. Pomada na região do ânus. Margem anal. Canal anal. E reto. Inscreva-se no canal. Quem não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. E até uma próxima publicação. E até uma próxima publicação. E até uma próxima publicação. E até uma publicação. E até uma publicação. E até uma publicação.